E seja muito bem-vindo, eu sou o Wack e galera, bem-vindos a Real World aqui no canal Muito mais que um prazer ter você comigo, galera, eu tô muito empolgado pra essa expansão Porque essa expansão deixou o Real World um passo mais perto de Dwarf Fortress, tá? O Tinan, o Tinan Sylvester dali, o cara ele faz um trabalho espetacular com o jogo dele, né? Meu Deus do céu, eu realmente tô bem empolgado Se você quiser ver as atualizações, se eu colocar o mouse aqui, eu tenho um monte de coisas que ele adicionou, tá? A possibilidade de construção de quartos reais, de nomeação de império, de nomeação de quem é o rei do império No caso seria rei do império, mas enfim, uma monarquia, mas é estranho Coisas desse tipo, galera, vocês têm soldados de elite que podem aterrissar no seu território agora e proteger você Galera, tem muita coisa, eu quero muito dar uma olhada no que que tá acontecendo aqui, tá? Então, de cara, eu já te peço o seguinte, se você gosta de Real World, se você é fã desse gênero de jogo E de Real World principalmente, assim como eu Por favor, deixa aí nos comentários, pedindo por mais episódios, já deixa aquele like, tá? Já dá aquele apoio pra série, porque eu realmente adoraria ter uma série aqui de 20, 30, 40 episódios de Real World Só pra gente explorar as novas coisas que aconteceram aqui Então vamos lá, galera, eu vou criar uma nova colônia Antes de mais nada Vamos com o clássico, né? O pouso forçado, eu acho que isso tá ok E aqui eu vou em médio, tá? Por que médio? Porque eu realmente gostaria de recarregar a qualquer momento, definitivamente Porque eu realmente, eu quero continuar com a colônia, tá? Eu não quero que aconteça um desastre, que a gente perca a colônia, nada Não, não quero isso Eu realmente quero explorar o que o jogo aqui tem pra gente A semente vai ser Machine Machine, ok? Perfeito, vamos gerar aqui Core, Royalty, Doe, Population, etc, etc, etc São os mods que eu tô usando, tá, galera? Isso aqui, o Core e o Royalty, eles vêm com o Real World mesmo E aqueles outros dois ali são os mods que eu estava usando Meu Deus, eu não sei mexer nisso aqui Galera, eu vou escolher um lugar aqui e só um segundo, tá? Ok, galera, eu acho que eu vou escolher esse pedaço aqui, ó, tá? Porque aqui eu tenho um pouco de colinas Então vai dar pra gente minerar alguma coisa, trazer alguma coisa de minério, pedras, etc Aqui tem a Ardose, eu acho que a Ardose é uma das pedras mais bonitas aqui do Real World Então eu sempre procuro num lugar que tenha Ardose Eu adoro que tenha mármore também, mas infelizmente não tem E tá ok, tá ok, não vai matar, tá? Mas eu vou jogar na Floresta Boreal principalmente, galera Porque a Floresta Boreal, em um grande período do ano, ela tem temperatura negativa, tá? Então o menos 7 graus para 18 graus Celsius É a temperatura que varia a Floresta Boreal Isso significa que eu não vou conseguir crescer Por exemplo, por exemplo, por exemplo Por exemplo, eu não vou conseguir crescer plantas o dia, o ano inteiro, tá? Eu tô aqui com o Prepare Careful E eu pretendo usar ele principalmente para eu colocar já meus padrinhos aqui no início Aqui com o Real World comigo, né? Então, só um segundo Ok, galera, aqui estamos nós, tá? Eu vou começar colando com 4 pessoas aqui Eu comecei com o Black, com o Fábio Sequeira, com o Bullying, com o Bruno Carvalho Se você quer fazer parte da colônia, deixa o seu nome aí, dizendo que você quer fazer parte, tá? Assim que for possível, eu adiciono o seu nome aqui Primeira coisa que eu vou fazer é habilitar essas coisas, né? Quero habilitar tudo aqui Minhas armas Tem uma calça aqui, por algum motivo Alguém largou uma calça nesse planeta Vamos pegar todo o nosso aço aqui e deixar ele habilitado Toda a nossa madeira e deixar ela habilitada Uma das coisas que eu vou dar uma olhada Tem alguns múfalos, o que é bom Tem uma preguiça gigante aqui, o que é perigoso E ela tá faminta ainda Tem mais comida aqui embaixo Deixa eu habilitar elas Tem mais aço aqui embaixo Deixa eu habilitar eles Tem um lobo de madeira aqui É um outro animal perigoso Tem um pedaço de nave que caiu pra cá Isso aqui é o quê? Uma erva, perfeito Ok, o mapa tem bastante coisa, na verdade Mais comida aqui A única coisa que eu não gostei, galera Eu realmente não gostei, tá? Foi os jazers Eu tenho dois, três jazers aqui em cima Um, dois, três Esse aqui ainda é ok, na verdade Ainda tá ruim, né? E eu tenho mais um jazer aqui, ó Como eu já apontei pra vocês No Iron World, no geral Você quer construir sua colônia o mais centralizado possível, tá? Por quê? Porque os ataques eles sempre vêm de algum canto do mapa De algum dos cantos do mapa, certo? Então, se você construir o mais centralizado possível Você tem maior tempo de reação pra esse ataque Uma vez que o jazer esteja aqui no canto Se o ataque vier desse lado aqui Eu praticamente não tenho tempo de reação Então, é ruim E é mais ruim ainda Porque nós estamos num clima onde fica... Onde... Onde congela muito rapidamente, né? Então isso aqui pode me atrapalhar bastante O que é isso aqui? Urna de calcário Tá? É uma coisa que eu não conhecia Eu vou mandar desconstruir isso aqui Tá? Eu provar... O que é isso? Coluna de arenito Hum... A gente vai destruir isso aqui também Ah... Eu provavelmente vou aproveitar Algum desses lugares aqui Pra construir minha base inicial Provavelmente vai ser essa aqui Deixa eu fazer algumas... Ah, outra coisa Mas... Hum... Na verdade você já tá com... Algumas coisas aqui ligadas, né? Ativas Ok Eu vou dar uma olhada nisso aqui Em quais trabalhos esses caras estão fazendo Tudo mais Ah... Ali... Inclusive eu quero... Prioridades manuais aqui Ah... Vou dar uma olhada nisso aqui, né? No que ele me trouxe aqui E provavelmente eu vou setar o início da nossa colônia aqui Pelo menos as tarefas iniciais Eu já volto com vocês, galera Um segundo Ok, galera Primeiras ordens dadas Vamos deixar as coisas acontecerem aqui Quantas coisas eu vou repassar Em cada um dos meus caras aqui Só pra vocês entenderem o que que tá acontecendo, tá? Tem alguém que tá à toa? Hum... Aparentemente não Ok Ah... Ah... Importantíssimo Nesse início aqui Uma coisa que eu acabei esquecendo, galera Nós já vamos construir algumas camas aqui, tá? Eu quero... Eu tenho quatro colonos Então eu quero exatamente quatro camas Colocar elas aqui Uma, duas, três, quatro Deixar os caras crescerem É... Dormirem aqui Perfeito Então tem um monte de desconstruções acontecendo Tem um monte de plantação aqui acontecendo, tá? Eu coloquei um estoque aqui Ah, eu esqueci do estoque de despejo Deixa eu colocar ele aqui fora Hello there Zona Estoque de despejo Ah... Estoque de despejo Por enquanto Por enquanto Eu adorarei esse lugar aqui Mas não vai dar Vou colocar ele aqui Por enquanto é aqui É isso Vou mandar... Cortar essas plantas Não vocês Vocês duas não Vocês duas estão certo Perfeito Deixa esses caras fazerem isso Então Tem muita construção aqui pra ser feita, tá galera? Muita coisa pra acontecer aqui Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo O Black Nosso querido Black aqui Que é esse cara aqui Hello there Black Ele tem um perfil muito legal Ele basicamente vai cuidar da construção E em segundo plano cozinhar Eu preciso de alguém pra construir Não necessariamente tem que ser o melhor cozinheiro Mas ele é o nosso melhor construtor Então deixa ele construir Que vai ser melhor Então ele é o nosso construtor Ah... O Fabio Siqueira é o nosso atirador Deixa eu colocar... Deixa eu equipar isso aqui nele Isso aqui é importante Perfeito Então basicamente o que ele vai fazer é isso Construir e depois cozinhar O resto é resto Se ele conseguir fazer tá ótimo Inclusive podar Eu esqueci de colocar Vocês são péssimos em poda Holy crap O Fabio Siqueira então Ele vai inicialmente tá Ser nosso médico É a principal coisa dele Depois que ele cuidar de toda a parte médica Ele vai cozinhar E provavelmente ele vai ser nosso caçador também Quando for necessário tá galera O Wolf Ele também vai ser nosso médico Ele é um ótimo médico inclusive Melhor do que o Fabio Siqueira inclusive tá Ele vai ser o nosso guarda Ele vai cuidar dos nossos prisioneiros e tudo mais E quando isso não estiver acontecendo Ele vai pesquisar tá Esse é o principal dele Enquanto ele não tá fazendo isso Ele vai tá carregando e limpando os lugares e tudo mais E o Bruno Carvalho Ele é principalmente o nosso agricultor Depois que ele terminar de plantar Ele vai cortar madeira E então fabricar Se tiver alguma coisa pra fabricar E ajudar a carregar as coisas E a limpar o ambiente né Eu preciso de um cara Que vai cortar madeira mais frequentemente Esse cara não pode ser o Black Porque ele tá construindo né E se ele não construir como que ele vai plantar Aliás perdão Se ele não cortar madeira como que ele vai construir Porque ele vai precisar de madeira Eventualmente e tudo mais Tem um monte de madeira aqui Que tem que ser cortada né Inclusive aqui dentro A ordem aqui não é nem Nem de cortar madeira É de cortar plantas Vou fazer isso E aqui embaixo Uma coisa assim Aqui eu tenho que tirar essas plantas daqui mesmo né Esse lugar aqui eu coloquei que é pra ser um lugar sem teto Então esse lugar aqui ele não vai ter teto por enquanto Nós ainda não temos uma produção de energia decente Eu provavelmente vou criar algumas turbinas a vento Eu só não sei exatamente onde Talvez desse lado Ou talvez desse lado Eu sinceramente ainda não sei Mas por enquanto eu acho que é um start ok galera Eu acho que é um start ok Por enquanto eu não tenho ninguém que tá à toa né Então perfeito Então isso aqui é a nossa fonte de comida Eu preciso muito que você plante nesse lugar aqui Isso aqui eu vou plantar arroz tá Ah importante Esse lugar aqui eu vou plantar arroz Eu coloquei desse tamanho Pra ser possível utilizar energia Lâmpadas solares Eventualmente esse lugar aqui vai ter que ser coberto E nós vamos usar Lâmpadas solares Pra fazer essas coisas crescerem mais rápido E desse lado aqui também Ele segue mais ou menos o mesmo tamanho Na verdade eu errei por um aqui Eita galera Eu errei por um aqui Eu confesso tá Essas coisas aqui deveria estar um tile acima Mas tudo bem Não tem problema Ah Quando nós formos colocar telhado nisso Eu vou ter que colocar uma coluna aqui no meio Pro telhado não desabar tá Porque pode acontecer isso aqui Ah Ou mesmo eu passo uma Uma parede aqui também Não tem problema Coloco uma porta no meio Alguma coisa assim Ah Ok Acho que as coisas estão acontecendo O Fábio Siqueira ele tá à toa Certo? O que você tá fazendo Fábio? Dando um passeio Ok Não necessariamente à toa Bastante coisa pra ser carregada Muita coisa pra ser desconstruída Ah Na verdade O Fábio Eu acho que ele tem alguma coisa de construtor Não tem? Até onde eu me lembre Ele tem quatro de construtor Eu vou colocar aqui Uma das últimas coisas pra ele fazer também Como construir Vou colocar isso aqui em três e três Ah Na verdade se não tiver nada pra carregar E nada pra limpar Daí ele vai ajudar na construção Ou o contrário Pode ser o contrário né Acho que pode ser o contrário Eu preciso de alguém pra cortar O Black ele tá fazendo isso agora né Não Ele ainda tá construindo Eu tenho várias coisas aqui Nesse lugar aqui também Eu preciso cortar a grama Ah Cadê? Ordens Eu preciso Eu não colhi Mas eu preciso cortar tudo aqui Uma coisa importante é Eu só tenho uma cama feita Enquanto as camas Não são feitas Eu vou colocar aqui Alguns lugares pra dormir Um, dois, três, quatro Uma coisa assim Pra Na verdade Nem precisa disso Uma cama E três lugares Tá ótimo O Uff Ele tá construindo A próxima cama aqui Isso é maravilhoso O Fábio Ele ajuda também A pegar a madeira E levar pro lugar Pra depois só construir né Isso é bom Isso ajuda bastante O Bruno Carvalho Já veio dormir Ele já pegou aquela cama ali E falou que é dele Ele plantou quase Tudo aqui né Ok Ah não Na verdade Falta muita coisa ainda Ele é um Um cara Bom pra Plantar Mas nem tanto Ok Acho que as expectativas Esses caras estão baixas Então Não tem grandes problemas Uma coisa que não veio pra cá Foi nossa comida Hum Não comida crua Carne seca Chocolate Ração Não Nada disso Medicamento Algas Munição Recursos brutos Itens Vistuário Mobília Ué Deveria ser aqui Refeição boa Luxuosa Simples Sobrevivência Sobrevivência Tá aqui né Refeição de sobrevivência São essas aqui Hum Deveria ter sido Carregado Deveria ter sido Carregado Mas não foi Ok Vamos esperar amanhecer aí E pros nossos caras Continuarem A vida deles né Aí amanheceu O Bruno O Bruno veio aqui Pegar isso aqui Imediatamente né Ride away Perfeito Galera Eu tô pensando seriamente Em fazer a cozinha aqui Eu provavelmente vou fazer a cozinha aqui E um grande refrigerador Aqui atrás né E desse lado aqui Eu vou aproveitar pra Fazer estoques Tudo mais Se nós tivermos que expandir Nossa plantação Eu vou expandir pra baixo Acho que isso faz sentido Desse lado aqui Talvez eu coloque Nossa produção de energia Alguma coisa assim Provavelmente eu vou fazer Alguma coisa nesse sentido É Posso expandir Na verdade eu posso colocar Meus geradores aqui De energia né Esse lugar aqui é ruim Porque tem essa zona aqui Que eu não consigo plantar né Mas eu posso colocar Nossa geração de energia aqui E aproveitar o espaço Que ela deixa Pra Colocar mais plantações Aqui embaixo Acho que isso faz muito sentido Acho que isso é uma boa Por enquanto eu não tô Precisando de energia Então eu não vou me preocupar Muito com isso Perfeito Faltou uma caminha ali Os quartos né Tem que pensar onde vão ser os quartos Isso aqui provavelmente vai ser Nossa região de produção Poderia fazer estoque aqui E aqui E quartos desse lado Quartos desse lado aqui Acho que isso faz sentido Talvez um pequeno espaço aqui primeiro Pra caso eu queira montar Uma sala de jantar Não A sala de jantar Ela deveria ser Perto Da cozinha Mas pode ser por aqui também Não tem problema Os caras teriam que andar um pouquinho mais Acho que não Tem grandes problemas Perfeito Que tá tudo desconstruído E agora Você foi limpar Eu preciso de alguém Pra cortar as coisas Black O que você vai fazer Se não tiver nada pra construir Você vai tentar cozinhar Se não Você vai tentar cortar Perfeito Isso meu querido Vai cortar as coisas A gente realmente Tem alguém A toa Não né Falou de diversão A gente já vai fazer isso Na verdade Eu vou construir uma aqui Diversão Eu vou construir um pino A distância que eu tenho que ter Eu poderia construir um pino aqui Só pra eles brincarem de vez em quando Qualquer coisa Depois a gente tira Perfeito Black Construa ali por favor Ufa Veio carregar A madeira ali Pra construir Perfeito Legal Ok Eu preciso expandir essas coisas Aqui eu falei Que vai ser Nossa Nossa cozinha A cozinha é meio grande Mas tá ok Poderia ser metade cozinha E metade sala de jantar Também Isso não teria problema Será que seria uma sala muito pequena Sala de jantar pequena Eu já sei galera Isso aqui vai ser nossa sala de jantar Esse lugar aqui Vou colocar a parede aqui Isso aqui Nossa sala de jantar Tá Do lado aqui Eu vou fazer uma cozinha Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito Acho que cinco tiles É mais do que o suficiente É uma cozinha até grande É bem grande Na verdade E aqui embaixo Eu vou fazer um refrigerador Vai inclusive Poder ser maior Aqui Esse refrigerador Vai poder ser maior Aqui embaixo Ou ele pode vir aqui Pra trás também Assim eu tenho espaço Pra expandir pro lado Aqui Se o caso eu queira Acho que aqui atrás O refrigerador fica melhor No lugar de guardar Comida Ok Alguma coisa assim galera Perfeito E aqui como vocês sabem Minha porta dupla Pra se entrar no refrigerador Vamos colocar essas portas aqui Uma porta aqui no meio Isso aqui é nossa sala de jantar Isso aqui é nossa área de produção Aqui em cima eu posso colocar mais estoques E desse lado aqui E desse lado aqui Vão ser nossos quartos Aqui eu posso expandir Nossa zona de energia Mais Mais comida Mais plantação aqui E desse lado aqui também Eu tenho espaço pra expandir pra plantação Talvez quarto de hóspedes Coisas desse tipo Ok Nossa colônia vai ser grand Vai ser maravilhoso isso aqui Estamos indo bem Pena que ela é inicialmente toda de madeira Uma das coisas bem importantes nesse início Que eu gosto de setar bem de início mesmo É a nossa bancada de pesquisa simples Eu vou setar ela aqui inicialmente Pra gente começar a habilitar coisas Tem várias coisas que a gente precisa pesquisar Aparelho nobre Tem isso agora Harp O que é Harp? O que é isso? Musical Instrument Interessante Produção de drogas Não Apesar disso aqui Habilita a produção de Medicamentos Que eventualmente nós vamos querer A cervejaria Eventualmente nós vamos querer Mas não nesse início Por enquanto Tá Acho que Desse início aqui Que nós precisamos mesmo Energia Se bem que eu tô longe Da energia geotérmica Talvez eu nem vá Pra energia geotérmica Não galera Talvez eu nem vá Pra energia geotérmica Não Isso aqui habilita as torres Do canhão automático Então o básico De microeletrônica Mais torres de canhões Acho que isso aqui faz sentido Mas pra fazer Não Eu preciso das torres Usinagem Arma de fogo Operação Contra golpe Torre de disparo Uau Torre de disparo Agora tá bem longe Aqui é um monte de coisa Uau Tem uma coisa que eu não sabia Galera Não sabia que tava tão longe A aplicação de carpetas Sempre é legal Fazer esses carpetas aqui Se não me engano Eu gasto Exatamente Exatamente algodão Pra fazer isso Eventualmente Pra deixar nossos lugares Mais bonitos Talvez seja até A primeira coisa Nesse peguinhas Não sei Ahn Microeletrônica Ainda tá um Não Na verdade Eu posso Pode ser a próxima coisa Produção de medicamento Cinto escudo Capa de transporte Canhões Arma de precisão Arma de multibarril Por enquanto Porque a gente já tem E tem hidroponia Aqui também Não que eu vá Querer hidroponia Hidroponia Pra gente não é Exatamente necessário Painéis solares É necessário Então o que nós queremos Aqui é painéis solares Painéis solares Somado A Fabricação de carpetas São as duas primeiras coisas Que nós queremos Ok Eu não citei nenhuma Pesquisa Vamos citar Nossa primeira pesquisa Então Eu acho que eu vou Inicialmente com painéis solares Eu acho Eu realmente acho uma boa Tá Provavelmente esse lugar É um lugar que Venta bastante Mas Geradores solares São Interessantíssimos Geradores solares Mas depois Fabricação de carpetas Ah Não dá pra eu fazer aquilo Então Painéis solares É realmente não dá Que pena Ok Acho que painéis solares Painéis solares Nem vai demorar tanto assim Eu acho que isso tá ok Além disso Vamos aqui na mobília Eu adoraria Colocar uma cadeira Aqui pro nosso Amigo Não ficar no chão Ali né Seria bem ruim Ok Eu tenho algumas bagas Ali Por frente Esse lugar aqui Já tá sendo feito Também Construído Legal Tudo cortado Aqui Eu disse que Isso aqui vai ser Nossa sala de jantar Isso aqui vai ser Nosso Não nosso Butchering Mas nossa zona De Produção Eu quero um Fogão elétrico Aqui embaixo Aqui embaixo Ou aqui em cima Acho que embaixo E butchering Aqui em cima Não Fogão elétrico Aqui em cima Fogão elétrico Ali em cima Eu ia fazer isso Simplesmente pra passar Menos cabo Tá galera Fogão elétrico Aqui embaixo Faria sentido Nesse ponto E eu gostaria Vamos na produção Eu gostaria Da mesa de açougueira Aqui embaixo Pronto Além disso Eu quero Construir cópias Disso E disso Aqui Depois a gente vai Para os quartos Individuais Acho que isso Faz algum sentido Também Aqui Deixa eu já até Colocar nossa Zona Aqui Zona de estoque Acabei construindo Errado Aqui Deixa eu Apagar Zonas Perfeito Essa zona De estoque Aqui eu quero Permitir Não podre Mas fresco Na verdade Vamos proibir Tudo E eu quero Todo tipo De alimento Aqui dentro Todo tipo De alimento E além Do mais Feno Ração Chocolate Ok Ok Tinha mais Alguma coisa Tinha que colocar Aqui Mas eu confesso Que eu não me lembro Que Curso bruto Matéria vegetal Talvez Será que era Matéria vegetal Que estraga Se não tiver Congelada Talvez Seja Galera Cadáveres Cadáveres Perfeito Então isso aqui Vai ser nosso Refrigerador Por enquanto Obviamente Ele não vai Funcionar Mas está ok E aqui Imediatamente Eu já vou Não permitir Refeições Por enquanto E nem medicamentos Medicamentos Eu poderia colocar Aqui Ah pode ser Por aqui Por enquanto Medicamentos Não tem problema Não tem problema Ele não dá Decay Desde que ele Não esteja Desde que ele Esteja debaixo De um teto Isso faz sentido Para a gente Vocês deveriam Usar aquilo ali Bem melhor Assim Muito melhor Certo Perfeito Eu vou Cortar A grama Desse Sai daqui Uau Deixa eu fazer Uma coisa Nossa Isso aqui Deu medo Galera Juro que Deu medo Aquilo ali Isso aqui É extremamente Perigoso Meu Deus Do céu Cara Que preguiça Ninguém Te chamou Aqui Ordens Eu quero Principalmente Cortar Árvores Aqui De início Perfeito Sua produção De energia Vai ser Aqui Eu acho Que dá Espaço Aqui Exatamente Para a Energia Eólica Não dá Energia Avento Ah Praticamente Vou ter Que minerar Um pouquinho Ela tem Que ser Um pouquinho Para cá Dois Ah Eu vou ter Que minerar Um pouquinho Vou ter Que minerar Um pouquinho Mas não tem Problema Aqui Você Na verdade Vou até Cancelar Eu quero Uma Aqui Aqui Não vai me dar Problema nenhum Essa aqui Por enquanto Então Essas outras Por enquanto Eu vou Proibir Vou deixar Só essa aqui Girando Ah Importantíssimo Nós passarmos Você vem até aqui Perfeito É Importantíssimo Nós passarmos Fecharmos Esse lugar Aqui E esse lugar Aqui Por enquanto Vou fechar Esses lugares Aqui Só para Que animais Selvagens Não fiquem Passando Para esse lado Eu acho Que vale a pena Inicialmente Vale a pena Depois nós podemos Trabalhar melhor Nessa região Aqui Ok Galera Eu vou encerrar Eu acho que foi Um belo start Aqui para a gente Nós temos Muita coisa Aqui para plantar Para colher E tudo mais E é isso Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aquele comentário Se você quer participar Da colônia Acho que isso aqui Vai ser maravilhoso De verdade Aquele abraço Até mais Tchau Tchau